Acompanhando ali um problema em alguma das balsas de estrutura dos fogos, um princípio de incêndio, ainda sem informações a respeito, não foi divulgado nenhuma nota a respeito, mas quero saber o quanto isso vai alterar, inclusive o horário, a programação da estrutura dos fogos nessa balsa específica. Já são 16 minutos e meio de fogos, na verdade já está na previsão original de 16 minutos, já estamos em um pouco mais de 16 minutos, e acompanhando ali esse incêndio nessa barca, em uma das barcas que abriga os fogos, provavelmente grande parte desses fogos já foram utilizados, talvez o final, mas de mais agora a pouco a gente vê as pessoas que estavam ali na barca, não consegui ver nenhum outro barco se aproximando dessa ainda. Então vamos aguardar imagens mais detalhadas e também informações a respeito. E claro que independentemente desse tempo em uma das barcas, a queima de fogos segue como de costume, até um pouco além do prazo prometido, que era de 16 minutos, já estamos com 17 minutos e meio. E o fogo está almoçando nessa barca, hein? A gente vê que alguns fogos ainda não tinham sido utilizados. Eu vou chamar a Heloísa Gomídia, que está lá na parte da Copacabana. Você tem mais informações sobre esse incêndio, Heloísa? Grilo, a gente está acompanhando aqui do alto essa barca, fica bem perto de alguns navios de cruzeiro, alguns transatlânticos. A gente está vendo, pegando fogo. Começou logo no pinzinho, assim, da queima de fogos. A gente, pela imagem que a gente tem aqui, ele continuou soltando fogo quando já estava em chamas. Ela está pegando fogo já faz pelo menos um minuto que a gente está acompanhando. E o que a gente vê, alguns fogos ainda partiram atrasados. Provavelmente, houve até uma falha ali no equipamento. E os fogos saíram quando todas as outras balsas já tinham lançado todos os fogos. As pessoas estavam aplaudindo muito aqui. Os fogos foram uma queima de fogos muito bonita, realmente. Mas essa imagem, pelo menos aqui de onde eu estou, bem em frente ao palco principal, preocupou todo mundo. Isso, claro, chamou a atenção, principalmente de quem está ali na Orla, com a preocupação grande. Existem embarcações menores. A gente consegue avistar daqui, bem próximas a essas balsas. Toda a Marinha Mercante está aqui ao redor para conseguir controlar o tráfego. Olha só, mais um fogo foi arremessado agora nessa balsa, que está realmente em chamas e não conseguiu soltar todos os fogos automaticamente sincronizados com a música que estava acontecendo aqui com a programação que foi feita nos 16 minutos. Olha só, eu sei se você está tendo a mesma imagem que eu, mas ela continua ocultando fogos atrasados. Estou vendo sim, estou vendo sim, Luísa. É, claro, existe toda uma programação da soltura desses fogos por essas barcas. Certamente o incêndio acabou atrapalhando a programação dessa barca específica, talvez antecipando alguns e, como a gente está acompanhando, também atrasando outros fogos. Agora, é interessante, a gente está acompanhando com as imagens agora vários barcos, como você mencionou, já providenciando resgate e também apagar esse incêndio dessa balsa, que é uma das balsas que carregavam fogos para queima dos... fogos de artifício, o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente vê bem próximo da barca, ainda mais com essa imagem assim aproximada em zoom, um navio, um transatlântico com turistas. Eles todos estavam ali nas sacadas, nos decks, nas varandas de seus aposentos ali, acompanhando a queima de fogos e agora não saíram, não só para ver a movimentação que continua em Copacabana, claro, mas também acompanharam essa movimentação para apagar esse incêndio nessa balsa que pegou fogo. São 11 balsas no total, né, Grilo? A gente olhando aqui, vê que sim, uma dificuldade grande para conseguir conter o fogo, porque, claro, é muita carga de fogo realmente, fogos de artifício. A gente falou de 24 toneladas, isso dividido em 11 balsas. Imagina o tanto de material combustível que tem ali. Precisa um cuidado, claro, que toda a equipe está preparada para isso, mas a gente vê agora as embarcações que saíram de soborro e estão chegando mais próximas a essa balsa para conseguir conter as camas por ali. Luísa, aqui pelas imagens, a gente vê muitos barcos, inclusive pelas luzes em cima, a gente vê que são bombeiros, da maria mercante, assim, para apagar esse incêndio, mas eu não consigo ver necessariamente nenhum jato de água ou alguma ação para apagar esse fogo. Daí de onde você está, você consegue ver esse tipo de movimentação? Realmente, eu também estava pensando que o estado é muito escuro, o mar tinha um breu, né? E como tem as chamas, a gente não consegue. Eu estou relativamente próximo, essa é a balsa mais próxima aqui do palco principal. Pelo que a gente vê, tem já embarcações em volta, mas a gente não vê jatos de água diretamente naquelas chamas. Eu tenho uma imagem diferente que você tem aí de cima, mas aqui debaixo, a gente só vê que em volta tem várias embarcações agora, parece que começa a diminuir as camas, a gente vê muita fumaça preta. E, Lu, a gente se cobre muito incêndio, a gente sabe que em todas as ações dessa fumaça preta, densa, ainda tem muito material combustível. Eu não sei se aí existe o risco de alguma nova explosão, daí a ação das embarcações de socorro ter sido cautelosa, né, Grilo? Sim, sem dúvida. Logo no comecinho do incêndio, a gente pôde observar alguns profissionais que estavam nessa balsa, pelas imagens, apesar das imagens escuras que a gente conseguiu ver, e certamente a preocupação inicial foi o resgate desses profissionais, e mais tarde, ou agora, começa a preocupação justamente para ver como lidar com esse incêndio. Eu não sei se a estratégia será deixar queimar ou tentar apagá-lo. A gente vai acompanhando. Eu não consigo ver o que você diz de diminuição do fogo, não, Heloísa. Talvez você tenha essa percepção por estar aí mais perto. Agora sim, agora sim. Enquanto eu falava, eu comecei a ver o fogo diminuindo, mas bem mais do que estava alguns minutos atrás. Logo depois, né, Grilo, da queima de fogo, a imagem chegou a escutar uma manutenção. Não todo mundo, claro, se abraçando, estourando champanhe, vendo aqui os fogos, e daí a imagem é assustou. Eles correram um pouquinho ali, eu consegui dar uma movimentação para ver, eu espero conseguir fazer alguma coisa, mas de qualquer forma, a impressão que dá para quem está aqui é que o fogo diminuiu um pouco, ele está conseguindo apenas um pequeno pedaço da balsa. É, e agora a gente consegue observar pelas imagens o trabalho, sim, de tentativa de apagar esse incêndio. Lembrando que essas balsas ficam na água, ficam no mar, justamente por uma questão de segurança. No caso de algum problema, não ter nenhum turista, nem ninguém ali por perto, correndo risco. Agora a gente consegue acompanhar com as imagens ali, as invacações atendendo a esse incêndio, e um trabalho, sim, de tentativa de extinguir esse fogo. Pois é, eu estou até confirmando aqui com a nossa equipe de produção, que está aqui na areia de Copacabana, ainda, querido, não tem nenhuma informação de feridos. Essa é a maior preocupação, claro, num momento como esse, o que ficou tão bonito, a gente viu aqui, era de arrepiar, né, querido? Então, até agora, não tem nenhuma informação de feridos. A informação que a gente tem é que o socorro já está ali no local, e isso tranquiliza quem pode estar preocupado com algum parente, algum amigo, que está ali próximo a essa balsa. É a quarta balsa. São 11 balsas, e daí, para quem vai voltando com ele até o porto de Copacabana, ela é a quarta balsa. Se a gente consegue acompanhar com as imagens aqui agora, os profissionais tentando extinguir esse fogo, a gente tem extintores andando na balsa, quer dizer, certamente eles já sabem que não existe mais o risco de explosão, senão não estariam se arriscando dessa forma, andando na própria plataforma, na própria balsa, para extinguerem esse incêndio. A imagem impressiona, porque é noite, então, no escuro, o fogo sobressaia, fumaça e tal, mas os profissionais estão andando na própria balsa para extinguir esse fogo. Pois é, eu não consigo ver essa imagem daqui, claro, eu vejo apenas a imagem aproximada que a gente tem no retorno aqui do final da Globo News, mas a olho nu o que a gente vê é que ainda estão chegando outras embarcações de socorro. Eu imagino, Grilo, a gente já teve incidentes de incidentes justamente quando a queima de fogos era na areia. Portanto, com essa nova disposição para a queima de fogos, fica mais distante do público com 2 milhões de pessoas. As pessoas aqui se assustaram apenas pelo fato de se preocuparem com quem está lá, mas ninguém aqui chega nem perto dessas balsa de onde estão disparados. Olha, Luiza, pela imagem que a gente está vendo aqui, parece que agora acertaram exatamente o foco principal do incêndio com esses jatos d'água. O que eu confesso, eu não estou entendendo, é que esse jato vem do alto, eu não entendo exatamente qual embarcação que ele é jogando esse jato d'água, mas certamente agora atingiu o ponto principal, exatamente o foco principal, agora sim com a imagem mais ampla, talvez seja mais semelhante, inclusive ao que você consegue ver a olho nu, o trabalho de apagar esse incêndio, ao fundo ainda o transatlântico ali acompanhando, os totalistas acompanhando a movimentação, mas ao que parece, eles agora estão atingindo exatamente o ponto do incêndio e parece controlado. Parece controlado sim, a gente vê, Grilo, que ele não está mais saindo aquela fumaça preta, que é muito intensa, né? A gente só vê agora um vapor de água saindo dessa balsa, isso deve ser um sinal de que o fogo já foi extinto, portanto agora, apenas aquele trabalho para escriar realmente, para que ele não acenda espontariamente novamente, né? A gente sabe que nesses barcos, ou uma balsa carregada de fogo de artifício, é preciso esfriar bastante para que ela fique segura o suficiente, para que o fogo, apenas o calor, não provoque uma nova chama, né? Cara, só lembrando, para quem não pegou do começo essa situação, a gente está acompanhando o trabalho de extinção do incêndio de uma balsa, uma das balsas, das várias balsas, na Baía de Guanabara, ali na Praia de Copacabana, que estavam soltando os fogos de artifício para a passagem do ano, o Réveillon 2015, e justamente uma dessas balsas começou a pegar fogo logo no finalzinho, aos 16 minutos da queima de fogos, que era o tempo prometido para queima, acabou durando 17 minutos, mas bem no final da queima, começou esse incêndio, que acabou atingindo proporções maiores, a gente acompanha, agora sim eu estou entendendo de onde vem o jato d'água, e dos barcos que vêm do alto, esse jato d'água, agora a imagem está facilitando a compreensão, e esse fogo já foi apagado, e a gente está só aguardando informações para saber como foi exatamente o resgate das pessoas que estavam trabalhando nessa balsa, no momento que começou o incêndio, não houve uma explosão que danificasse a balsa, o fogo foi crescendo de forma progressiva, a gente até viu no começo a imagem de pelo menos dois profissionais ali, abrigados do calor do fogo, que estava até distante deles, estava mais para o final da balsa, mas eles estavam ali abrigados, como se fosse por uma parede da própria balsa, aguardando o socorro, e nós estamos aqui agora, aguardando informações, justamente sobre esse resgate. Eu tenho uma informação que acabou de chegar, pelas informações que foram passadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura, não houve feridos.